Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui na campanha exclusiva da Kate Bishop no jogo Marvel's Avengers, a Gavinha Arqueira. Eu estou aí com um dos trajes que a Gavinha Arqueira aparece nos quadrinhos, eu só tenho dois trajes neste jogo. Eu tenho o traje original dela e esse traje aqui que eu comprei com o dinheiro do jogo. Na minha opinião, esse jogo ele cria uma dificuldade excessiva pra você desbloquear os trajes dos personagens. São muitos trajes pra cada personagem, são muitos trajes, então as pessoas vão jogar, vão chegar no final das campanhas e não vão ter desbloqueado nem metade dos trajes. Então se cria uma dificuldade, do ponto de vista de marketing, isso é pouco inteligente, porque você desbloquear mais trajes ou desbloquear trajes mais facilmente, isso ajuda na geração de conteúdo, você apresentar vídeos aí no YouTube com trajes diferentes, chama a atenção da galera e você acaba não fazendo isso. Então do ponto de vista de marketing, na minha opinião, não é algo inteligente que esse jogo faz. Nós vamos novamente para Tundra Nevada. Hum, quais são as chances de você poder mesmo construir essa ponte temporal? Até agora eu achava que era impossível, mas a Mônica parece ter descoberto alguma maneira. Bom, estamos prestes a descobrir como. É melhor a gente agir na surdina. Não queremos que a IEM nos interrompa enquanto estivermos roubando os arquivos deles. Vamos pro frio. De novo. Se queremos nos infiltrar sem disparar o alarme, vamos precisar roubar algumas credenciais. Consegue encontrar um alvo para nós? Interceptando comunicações da IEM. A patrulha Delta se perdeu em uma nevasca. Estou esperando eles reagruparem e aí voltamos. Depressa. Doutora Rabatini quer segurança reforçada na central de dados. Depressa. Demonstro. Achamos os nossos alvos fáceis. Perfeito. Vamos. Ah, legal. Eu tava com vontade. Patrulha da Yemi logo à frente. Acabem com eles antes que possam avisar os outros. Aproveitem para dar uma olhada nos bolsos deles. Aproveitem para trás. Aproveitem para trás. É, desculpa. Eu sei que eu não sabia o que a gente viu. O Clint trabalhando com a Yemi. Eu confio nele. Eu só queria saber o que ele tava planejando. Nada disso faz sentido. Realmente isso não faz muito sentido, né? Eu acredito no Clint aí no Gavião Arqueiro. Vamos ver como é que essa história vai se desenrolar. Nada faz muito sentido realmente nessa missão. Até o briefing da missão não faz muito sentido. Porque eles querem entrar sem soar o alarme. E pra isso eles precisam de credenciais. Só que isso não faz sentido num jogo que não tem modo stealth. Eu não posso jogar aí de boa sem chamar atenção. Pegando o pessoal por trás e tal. Como Assassin's Creed, como Watch Dogs, por exemplo. Isso não existe nesse jogo. Eu chego aqui e saio dando porrada em todo mundo. E aí eu não tô soando o alarme. Ninguém tá sabendo de mim. Nenhum desses robôs aí mandam uma informação. De que eles estão em combate. Ninguém percebe aí que eles foram destruídos. Então isso não faz sentido nenhum, na verdade. Essa missão não faz sentido nenhum. Mas a história no geral do jogo faz sentido. É interessante. A gente tem a questão da viagem no tempo. A Mônica do futuro. O Gavião Arqueiro que parece que tá trabalhando com a Aen. É uma história legal. É uma história interessante. Me deixou curioso. E eu quero saber como que a história acaba. A história da Kate é legal também. Eu gosto da Kate Bishop. Porque é uma personagem que a princípio... Eu li pouco da Kate Bishop. Por que eu li pouco? Porque a maioria das coisas da Kate Bishop não vem pro Brasil. Tem uma série. A série solo da Kate Bishop. Que foi lançada, se eu não me engano, em 2016. Posso estar enganado, mas foi por aí. 2014, 2016. Eu acho que foi em 2016, né? Esses quadrinhos não vieram pro Brasil. Então, muita coisa da Kate Bishop acabou não vindo pro Brasil. Tem um agente ali que tava falando, mas beleza. Mas, pelo que eu vi, pelo que eu conheço, pelo que eu já li da Kate Bishop, ela não me pareceu uma personagem ideologizada. A Marvel gosta um pouquinho disso. Como a Kamala Khan. A Kamala Khan é uma personagem... A Miss Marvel. A Kamala Khan, ela nasceu ideologizada. É uma personagem paquistanesa. Deixa eu ver o que eles estão falando aqui. Nada de mais. Então, é uma personagem paquistanesa. Que é muçulmana, mulher e bababá e luta pelo direito das mulheres, dos muçulmanos e tal. Pra acabar com o preconceito dos muçulmanos. Como se alguém tivesse preconceito com o muçulmano. Ninguém tem preconceito com o muçulmano. As pessoas, simplesmente, não gostam de serem explodidas. É só isso. No alto daquela torre. Acho que consigo ver uma entrada pelo centro. Há um baú com equipamentos por perto. Sempre acho que eles vão falar bastante aqui. Eles não falam nada. Então, por que as pessoas não têm preconceito, sei lá, com o budista? Ninguém fala, ah, eu não quero budista aqui. Ai, meu Deus, eu tenho medo de budista. Por quê? Porque o budista não sai por aí explodindo as pessoas. Simples assim. Então, não existe preconceito contra os muçulmanos ou os islâmicos. Existe uma reação aos fatos. Existe uma lógica indutiva. Uma reação aos fatos. Existem religiões com as quais se existe um preconceito. Se eu falar, sei lá, de um bandista. Tem gente que, ah, porque é do demônio. Eu vou passar perto do bandista. E aí eu vou morrer. Vou ter câncer. Aí tem um preconceito, dada a ignorância e tal. Existe um preconceito, claro, que existe uma lógica indutiva. Pelo que se mostra, pelo que se fala. Pela própria propagação da religião. Então existe, obviamente, sempre uma indução de pensamento. Isso existe. Preconceito não vem do nada, tá? Não vem do nada preconceito. Vem de algum lugar. Onde a fumaça é fogo. E a gente precisa entender como que essa coisa se dá. Então não tem preconceito. Mas independente disso, a Kamala Khan, ela nasceu ideologizada. É uma personagem que nasceu ideologizada. A Kate Bishop, não. Não sei como ela tá agora. Precisa ver como ela tá agora. Porque eu não acompanhei os quadrinhos solo dela de 2016. E aí a Panini anunciou, 2020, a Panini anunciou uma nova série aí da Kate Bishop. Que pode ser interessante. Me preocupa um pouquinho porque, como eu falei, eu tinha interesse de pegar essas revistas da Kate Bishop aí, por alguns motivos. Até porque tinha um brasileiro fazendo arte da revista. Com nome, aliás, um brasileiro com nome lindo, Leonardo. Leonardo Romero. Era o cara responsável pela arte e tal. Então eu tinha interesse, né? De pegar algumas revistas aí dela. Não tive acesso dessa série de 2016. Vamos ver essa série de 2020. Essa série de 2020, da Kate Bishop, me preocupa um pouquinho. Por quê? Porque é uma série focada pro público teen. A Marvel criou essa Marvel teen. Que, sei lá, não me chama tanto a atenção. A Marvel teen é o quê? É o Miles Morales. A Spider-Gwen. E tem o Spider-Man também, a série teen. E isso é pra uma nova geração que, eu sei lá... Na minha época, quando você era criança, você gostava de coisas de adolescente. Quando você era adolescente, você gostava de coisas de adulto, né? A gente sempre tava olhando pra frente. E hoje não. Hoje parece que o adolescente gosta de coisa de criança. E ele tá virando adulto, gostando de coisas de adolescente. E parece que tem um retrocesso aí, eu não sei. Então, eu me preocupo que esse foco teen, aí, das revistas da Kate Bishop, estrague um pouquinho ela. Vamos ver. Acho que deles, por enquanto, era só isso. Daquela, pra bater. Como tá o seu senso de direção, Jarvis? Na frente de vocês, há uma floresta. Atravessem-na e chegarão na central de dados da AIM. Eu me pergunto quantas coisas eles estão escondendo aqui. A AIM quer continuar nas graças do público. Qualquer coisa minimamente controversa é tirada do caminho. Acho que isso inclui viagens no tempo. Aqueles diagramas têm que estar lá dentro. Então, essa coisa tem um nome ou é só ponte temporal? Isso não é um nome. É só o que ela é. A ponte pelo tempo. Claro. Bom, você tentou. Não tentou muito, mas ainda assim... Não tentou muito, mas ainda assim... A Kate Bishop aqui, ela tem um ar de Tony Stark. Ela é engraçada. Ela gosta de fazer piadinhas, né? É o oposto do Capitão América. Mas vamos ver aí como é que vai se desenrolar essa história com viagens no tempo. Aqui você teria um túnel no tempo. Existe um embasamento físico pra isso. Os quadrinhos, filmes, etc. As séries exploram muito as viagens no tempo, né? Você sair daqui e ir pra lá. Essas viagens no tempo, assim. As viagens pro passado, em tese, você se teletransportar assim pro passado, em tese, isso é impossível. Pro futuro a gente pode viajar. A gente viaja o tempo todo pro futuro. Estamos, neste momento, viajando pro futuro. Só que você pode se descompassar. Você pode ir mais rápido enquanto os outros estão mais lentos. Você pode fazer isso se aproximando de um, por exemplo, de um campo gravitacional muito forte e ser destroçado. Mas seus destroços vão pro futuro. Ou você pode viajar numa velocidade muito rápido, próximo da velocidade da luz que você vai descompassar bem esse tempo. Existe um fundamento físico pra você. A partir de um ponto agora, então, a partir de um ponto agora, considerando que espaço e tempo é uma coisa só, Eu poderia criar uma ponte a partir deste ponto que eu estou agora e arrastar esta ponte até o futuro. E aí essa ponte se permaneceria e eu criaria uma ponte no tempo, do ponto onde eu comecei a criar, do tempo onde eu criei essa ponte, até onde eu arrastei no futuro. Aí eu poderia viajar dali para o futuro, poderia voltar do futuro para o passado. Aí seria possível, mas eu não poderia criar uma ponte hoje para o passado. Eu posso criar uma hoje e arrastar para o futuro. E aí deste futuro voltar para o passado. Isso, essa teoria... Opa! Bom trabalho! Todos eles! Entramos! Vamos baixar uns diagramas da ponte. Para que você acha que a Mônica está usando essa ponte temporal? Ah, eu não sei. Ela mencionou anos de progresso científico. Ela está acelerando alguma coisa. Passando de um lado para o outro através do tempo. É o que é que me incomoda? E como o Clint está envolvido? Ela guarda segredos, assina sete chaves. Ok, pegamos o que pudemos e limpamos os servidores deles. A Mônica não pode construir outra. Tem razão. Nos avise quando estiver pronta. Certo, conseguimos. Encontre o centro de controle. O Jarvis deve conseguir acessar a rede da A.I. E procurar os diagramas. Que estranho. Eles estão trancados atrás de um Firewall. Mas há vários registros de um elemento X. Achei interessante o Jarvis se assustando, né? Ele, nossa, que estranho. Porque o Jarvis é uma inteligência artificial. E uma inteligência artificial, porque quando a gente se assusta com algo, se impressiona com algo, você vê algo, você se impressiona. E aí é uma coisa meio emocional. E aí depois o teu cérebro começa a processar aquilo. O Jarvis não deveria passar por esse processo. Ele deveria ver e processar. Ele obtém a informação, processa e te passa as outras informações. Então ele, usando de expressões de espanto. Como, nossa, que estranho. É curioso. Você não imagina o Jarvis assim. Mas, eita nóis. Tomei um laser na fuça. Toma flechada aí, meu filho. Aí sim, gostei muito da Kate Bishop. A gavinha arqueira. É um personagem bacana. Tô gostando bastante de jogar com ela aqui. Tá, centro de controle encontrado. Do que você precisa, Jarvis? O ponto de acesso deve ser no centro da sala. Devo conseguir entrar no sistema com um rack de proximidade. Mas vou precisar que vocês fiquem dentro do alcance. Aguintem firme e piquem os seus toques. E atrasou a ajuda. Agora não tem o que se esconder. Espera, você tá falando comigo ou com ele? Como estão as coisas, Jarvis? Essa central de dados é fortemente protegida. Acho que precisarei de mais tempo que o previsto. Não se preocupa, amiga. A gente figura ele. Esquenta não, Jarvis. É só ficar parado aqui de boa sem morrer, né? Aguentando todo mundo. Mas, beleza. Continuando, então, o que eu estava falando sobre essa teoria física que realmente existe. Onde você poderia criar um buraco de minhoca. O famoso... A famosa ponte de Einstein-Rosen. Então você criaria esse buraco de minhoca a partir do meu tempo atual. E arrastaria para o futuro. E aí eu crio uma ponte entre o momento onde eu estou até o futuro. Isso é possível. E aí você criou essa ponte. Você tem livre acesso. Você vai e volta, né? Daquele ponto para o futuro. E você volta como acontece na série Dark. Tem uma série Dark que... Que tem algo mais ou menos assim. Lá é outra história e tal. Eu não assisti a série toda. Não posso dizer que é assim. Parece que é outra história. Isso faz sentido aqui dentro da história do jogo porque nós temos a Mônica do presente e a Mônica do futuro. Então talvez essa Mônica do presente tenha feito... Essa ponte de Einstein-Rosen tenha feito... Esse buraco de minhoca e arrastado até o futuro. E por isso que agora o futuro dela consegue se comunicar com o passado dela. Então isso faria sentido aqui. Isso tem embasamento teórico. Vamos ver se eles vão usar no jogo esse embasamento teórico que eu estou contando para vocês. Porque no geral as pessoas não estão muito preocupadas com isso. As séries, filmes... Eles simplesmente viajam no tempo e acabou. Download concluído. Fazendo o upload do vírus de servidor. Apagando registros. Recebendo os diagramas agora. Beleza. A gente conseguiu o que queria. Vamos cair fora daqui. Bem atrás de você. Era isso que você queria, doutor? É exatamente disso que a gente precisa. É improvável, mas talvez eu consiga recriá-la. Minha equipe pode conseguir quase tudo o que preciso para construir nossa própria ponte, mas ligá-la é outra história. Acho que vamos precisar de mais do que só umas pilhas, né? A máquina da Mônica funciona com cavorida. Que eu saiba, a S.H.I.E.L.D. ficou com o estoque restante. Vamos ver com a Comandante Hill. Talvez ela possa ajudar. Obrigado. Me avise quando vocês encontrarem. Eu vou adiantar as coisas por aqui. Acesso concedido. Recebi sua chamada. Sei que o diretor Fury armazenou cavorita em muitos dos bunkers da S.H.I.E.L.D. ao redor do mundo. Normalmente eu não apostaria os recursos da S.H.I.E.L.D. no palpite, mas salvar o Hawkeye significaria termos mais um veterano em nossa guerra contra a A.I.E.L.D. Já mandei o Dugan cuidar disso. Pelo que eu sei, ele já deve estar com tudo pronto. Cuidado com essa parede. Agora ela está mais para um buraco enorme. Não vou me responsabilizar se uma pedra cair na sua cabeça. Echou? Então você precisa de cavorita, hein? Talvez eu saiba onde encontrar um pouco. Ah, desculpa. Hora da confissão. Eu só estou fingindo que eu sei o que é cavorita. É um elemento meio volátil, muito forte. Usávamos para fornecer energia a tecnologias experimentais da S.H.I.E.L.D. tempos atrás. Cachorro não sabe parejar isso, então atualizei seu rastreador de sinais. Vou marcar o lugar na mesa de estratégia para você. Boa sorte lá fora. E só para finalizar a história, quem quiser acompanhar a Kate Bishop, as histórias de 2016 até então não saíram no Brasil, talvez lancem depois, não sei. Tem um anúncio de 2020 da Panini, da Kate Bishop, da Marvel Team. Não sei se vai ser tão legal. Não me chama tanta atenção essa série Marvel Team aí, Miles Morales, Spider-Gwen e o Spider-Man. Essa série Team particularmente não me chama muito a atenção, mas tem os Vingadores da Costa Oeste, que essa série saiu no Brasil, onde você vai encontrar a Gavinha Arqueira, a Kate Bishop. Então é um jeito de você acompanhar aí para quem quiser saber mais da personagem. A Marvel quer dar mais destaque para essa personagem. A Marvel, não sei, ela toma umas decisões meio idiotas, na minha opinião. Ela abandona personagens clássicos e aí foca em outros personagens porque ela quer focar. Porque geralmente você faz o seguinte, você lança personagens e vê o que... Eita, nós! Olha aí, ó, a explosão de Tachions, interferindo no espaço-tempo. Você lança personagens e vê o que agrada o público e foca no que agrada o público. A Marvel parece que ignora o público e foca no que ela quer fazer sucesso. Vai entender. Mas é isso aí, meus amigos. Hoje, então, vou ficando por aqui. Deixa seu like, inscreva-se no canal CJBR, compartilhe esse vídeo e fortaleça aqui o trabalho do canal. Fico hoje por aqui, desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui! Fico hoje por aqui.